Deadpool 3 vai fazer parte do universo cinematográfico da Marvel, graças a Deus. Quer saber mais? Só vem! Fala, galera! Beleza? Hoje nós estamos aqui para falar desse filme de Deadpool 3, que ainda não tem data, mas certamente está começando a ser desenvolvido, não só o filme em si, como o personagem Deadpool, de como ele vai aparecer no universo cinematográfico da Marvel. Ah, e se você quiser saber mais informações sobre Deadpool, tem muita coisa para ver ainda, então não deixe de se inscrever no canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo, eu vou trazer tudo para vocês, tim-tim por tim-tim. Antes mesmo da aquisição da Fox, a ideia era fazer um filme do X-Force, que até apareceu ali no primeiro filme, no segundo filme do Deadpool, mas foi uma aparição rápida, com direito a Brad Pitt. Mas após a aquisição, o Capify veio e cancelou tudo. Aliás, o Kevin Feige já teve uma reunião com o Ryan Reynolds, ano passado, no fim do ano passado. E nessa reunião, eles estabeleceram ali como que já tiveram, né, pelo menos ideia de como que o Deadpool vai começar a entrar no UCM. Galera, no momento, o Ryan Reynolds está muito ocupado. Primeiro que ele está fazendo o filme Red Notice, do Netflix, Mas além disso, ele está fazendo Roots 2, um remake de Clue, filme de Natal, Christmas, Carol com Will Ferrell, e aí uma adaptação de Dragon's Lair da Netflix. Ou seja, o cara não para de trabalhar. Ele vai ter que dar uma parada, pelo menos por enquanto, de pensar em Deadpool para se dedicar a esses projetos. Acontece que Deadpool é a cereja do bolo, é a menina dos olhos do ator, porque é essa franquia que recolocou o ator no topo aí de Hollywood. Então, como ele já tem um personagem bem estabelecido, que é o Deadpool, ele tem como aceitar alguns riscos aí, né, arriscar em alguns outros filmes, que de fato tem mais chances de eu dar certo ou dar errado. Mas Deadpool, ele sabe que é bilheteria garantida. Outra questão aí, além da agenda do ator, que tem um espaço separado do Deadpool, mas está trabalhando em vários outros projetos, tem essa agenda da Marvel, que se já estava bem cheia, ficou mais ainda com essa paralisação. A Marvel não tem data para colocar um filme do Deadpool aí no meio. Então, ele vai ter que aparecer primeiro em outros filmes. E quais filmes será que ele vai aparecer? Então, eu fiz um vídeo agora falando de como que o Deadpool vai ser introduzido no universo cinematográfico da Marvel. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!